Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Dante e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz utilizando somente ferramentas Google, ou seja, só utilizando Google Sheets, a gente utilizando Apps Script e também o próprio deploy do Apps Script, que é uma parte assim que eu acho que eu não tenho quase nenhum vídeo ainda sobre esse assunto. Esse recurso, ele vai ser voltado para... Deixa eu botar aqui. Vai ser voltado para pessoas que querem entender como faz request. Quando eu digo request, eu estou me referindo a conversar entre o front-end e o back-end, ou seja, tu está no front-end e quer mandar informação do front-end para o back-end, tu vai aprendendo esse curso. Como utilizar o Google Sheets, outra coisa, isso aqui é um tipo de pessoa que vai se interessar por esse curso. O segundo é, quem quer utilizar o Google Sheets como base de dados de software, que é possível, tá? É possível e funciona muito bem, tá? Dá para utilizar o Google Sheets como fonte de base de dados. Terceiro tipo de pessoa, pessoa que quer transformar suas planilhas em um sistema mais completo. Isso é outro tipo. Por quê? Porque com esse recurso aqui, de dar deploy no HTML, isso aqui também é chamado de Apps Script HTML Service. Mas a gente só vai utilizar ferramentas Google, a gente não vai usar nada fora do Google, tá? Então você não vai ter que comprar uma hospedagem, não vai ter que comprar um domínio, nada. Tu vai utilizar somente o deploy desse HTML Service. E a gente vai aprender a utilizar o próprio Apps Script como back-end. Então a gente vai ter um back-end em Apps Script, a gente vai ter um front-end aqui em Apps Script HTML, e a gente vai utilizar o Google Sheets como base de dados. E uma coisa assim que é bem legal é o quê? É a questão de login. Eu vim e desenvolvi também, outra coisa que eles vão aprender, vai ser aquela pessoa que quer aprender a gerar um sistema com login e autenticação de usuário. Ou seja, tu vai poder vender isso aqui, tu vai poder desenvolver o teu sistema com base totalmente em Google Sheets, só que daí tu quer transformar em dinheiro, tu quer começar a vender esse teu Google Sheets, tu quer começar a aplicar em vários clientes e tal. Só que o que acontece? Tu não quer que eles recebam a planilha e venham e entrem aqui no Apps Script e roubem toda a tua ideia. Tu quer vir e tu quer proteger o teu trabalho. Então tu vai também aprender. Então aqui, ó, proteger o seu código para gerar receita, né? Gerar receita com os seus códigos em Google Sheets, né? Aqui eu digo Google Sheets ou Apps Script. Então esse curso também é para você, tá? E aqui, ó, vai ter essa questão de aprender a gerar um sistema de login. Vou mostrar aqui, ó, como é que funciona esse login. Tu vai ter aqui uma planilha onde tu vai colocar o nome do usuário e o login dele. Aí tu vai vir e vai fazer uma autenticação. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, esse usuário aqui. Então eu vou vir e vou dar autenticação com esse usuário aqui. E tu vai clicar em login e ele vai acessar a nossa planilha. É o nosso sistema. Então aqui, ó, você já acessou o sistema. Ou seja, essa parte aqui, ó, se você não tiver um login, se você clicar qualquer coisa aqui, ó, ele vai vir e vai dar erro. Ele não vai permitir que tu chegue no sistema. Então isso aqui é uma coisa assim que há pouco tempo atrás que eu fiquei sabendo que dá para fazer um sistema tão robusto utilizando somente ferramentas Google, somente Apps Script. Então realmente dá, dá para fazer, tá? Então gerei uma autenticação. Eu tenho um login, uma tela de login e um sistema de autenticação de usuários. E o que a gente vai aprender a fazer aqui também é puxar dados. Puxar dados do Google Sheets. Esses dados aqui, ó, eles estão aqui no Google Sheets e eles vão, eles estão sendo puxados para fora do Google Sheets. Eles estão sendo puxados para esse chamado App Script HTML Service. E aqui, ó, tu vai ter uma, vai estar deployed, né? Vai estar implantado. Ou seja, teus clientes, teus alunos, eles vão poder acessar esse sistema que tu vai desenvolver por meio dessa URL. Ele vai estar disponível, vai estar na nuvem, já vai estar implantado na nuvem. E você vai ter também um cadastro de usuários e de funcionários e tabela de funcionários. Aqui, tu vai aprender muita, muita coisa nesse curso. Mas tu vai aprender muita coisa, tá? Porque é um curso, assim, ó, compacto, mas com muita, muita informação. Vale muito a pena. Agora vai vir a primeira aula. Espero que gostem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dante, eu sou professor de programação. E hoje eu vou dar uma aula sobre App Script. Essa aqui vai ser a aula 1. Vai ser mais ou menos, não sei muito bem, talvez umas 4 ou 5 aulas sobre esse assunto em sequência. Essa aqui vai ser a primeira aula. O meu objetivo aqui com essa aula é mostrar sobre App Script e utilizar ferramentas Google para fazer aquele modelo app design que a gente, é o app developer que a gente conhece. Que seria, é o back-end, o front-end, um banco de dados, enfim. Aquela estrutura que a gente está acostumado a escutar, né? Ah, o meu front-end é de tal jeito, meu back-end é Python, enfim. Esse tipo de coisa. Só que não mais com as ferramentas convencionais que a gente está acostumado. A gente vai utilizar só ambiente Google. Sim, dá para fazer isso, tá? Somente com as ferramentas Google, somente utilizando Google App Script dá para desenvolver muita coisa. E nessa primeira aula, vocês já vão perceber. O meu intuito aqui é conseguir criar um formulário que dê acesso a um banco de dados, onde esse banco de dados vai ser o próprio Google Sheets. E a gente vai conseguir dar entrada de dados por ele, voltar esses dados por meio de uma tabela e depois consultar ele, né? Então seria o total, né? O chamado CRUD, né? Então a gente teria... O CRUD seria o quê? É o Create Data. É o criar dados, ler os dados, né? Então aqui é prever num banco de dados. Aqui seria ler de um banco de dados. Update seria alteração. E por último, seria deletar do banco de dados. Tudo isso a gente vai aprender nesse curso. E a gente também vai aprender a fazer um formulário. Ou seja, aqueles campos, né? Com um espacinho onde a gente tem um espaço para escrever, um espaço que a gente clica e vai lançar. E depois também uma tabela. Então dessa forma aqui, ó... E vocês vão usar somente ferramentas Google. Vai ser só ambiente Google. Se você está acostumado a mexer no ambiente Google, esse curso vai te levar para um outro nível. E vai ser muito legal. E vai ser muito simples. E vai ser só mesmo pelo Google Drive. Você não precisa comprar alguma ferramenta externa, nada, tá? É só ir entendendo aqui bem a aula. A gente já vai desenvolver bastante coisa legal. Uma coisa que é muito boa para vocês também, para ajudar aqui o desenvolvimento e facilitar a nossa aula. Tem, ó... VSCode aqui no Google. No Google e fazer o download desse software aqui. Esse aqui é um editor de textos da Microsoft, que é muito bom. Eu gosto muito dele. Se você já desenvolve em Apps Script há algum tempo, você sabe que o editor de textos do Apps Script não é tão completo assim. Ele tem muito poder de fogo, né? Mas claro que um software assim, separado, igual ao VSCode, é muito melhor. E é só fazer o download aqui. Não tem nenhum segredo da instalação. Então eu não vou me estender aqui no curso. Então eu presumo que você já tenha feito o download aqui do VSCode, que é muito simples, tá? Beleza. Então eu vim aqui e criei a nossa pasta. O nome da pasta aqui já vai ser Aula Full Stack, ou seja, Backend, Frontend e Banco de Dados com Ferramentas Google. Isso aqui é muito legal, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar em Novo, clicar aqui em Mais e escolher Scripts do Google Apps. Pode deixar carregando aqui. Enquanto isso já abre também uma planilha de Google. Aqui eu fiz separado. Se você clicar aqui em Extensão, esse Apps Script aqui vai ser uma extensão dessa planilha aqui. No momento eu não quero isso, tá? Eu quero as coisas separadas mesmo, tá? Então aqui, se eu der um... Esse aqui vai ser minha base de dados, meu banco de dados. Depois que eu descobri isso aqui, eu vi assim que, meu, um sonho mesmo. Porque é muito legal conseguir utilizar só ferramentas Google para desenvolver tantas coisas. E esse aqui eu vou chamar de App. Então esse aqui vai ser meu banco de dados. Esse aqui vai ser meu App. App também pode chamar de Backend. Eu vou chamar até de Backend para ficar mais a cara do... Mais a cara que a gente conhece. E por último, a gente vai ter daí o Frontend, né? Frontend vai ser aqui dentro também, tá? Então eu vou vir e vou chamar de Index. Então até agora o que eu tenho? Eu tenho aqui um script que eu chamei de Backend. Na verdade eu vou voltar atrás. Vou chamar de App mesmo. Então eu tenho aqui o App. Dentro desse App eu tenho um código aqui que por enquanto não tem nada. Um Index.html e uma base de dados. Primeira coisa, eu troquei aqui o nome para base de dados. Troquei aqui o nome para App para ficar um pouco mais técnico. Coloquei Index.html para entender meu Frontend e um código. Beleza. Aí essa base de dados aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar essa tabela aqui, essa aba, a gente vai chamar de Main. Main na programação se usa bastante porque é o termo principal, né? Main em inglês quer dizer o termo principal. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa primeira implantação. O que a gente precisa? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar nesse código e a gente vai mudar esse nome aqui, a gente vai chamar ele de Post. Então a gente tem duas formas de dar Request. E eu já vou explicar para vocês o que é Request. Request, existem basicamente dois tipos de, quer dizer, existem mais tipos de Request. Mas eu vou focar só nos dois, que também são os dois que mais se usa, que é o Request Post e Get. O Request Get é aquele que a gente escreve aqui na URL do navegador e dá Enter. Toda vez que tu vem, escreve alguma coisa aqui e dá Enter, tu está dando um Request Get. Toda vez que, por exemplo, cliquei aqui e ele deu um salvando lá, esse tipo de coisa aqui, provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente é um Request do tipo Post. Então a principal diferença, pode entender assim, tudo que tu lança direto aqui no navegador e dá Enter, tu está utilizando o Get. Caso contrário, tu esteja utilizando o Post. Quem já é mais avançado, talvez está escutando e falando assim, ah, mas não é só isso, Get e Post tem outras coisas. Enfim, eu quero fazer um curso assim que todo mundo vai entender, então por isso que eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, tá? Então vai ser, tipo, bem prático, bem direto ao ponto para conseguir entender e conseguir desenvolver a tua aplicação, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o Get e tenho o Post. Primeira coisa, vamos trocar esse nome aqui, ó, de My Function do Post, vai ser do Post. Tem que escrever exatamente igual, tá? Do Post e um Ezinho. E no Get também a gente vai fazer uma alteração e vai chamado de do Get e vai botar aqui um Ezinho, beleza? Então aqui, ó, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou abrir aqui uma nova pasta, eu vou clicar com o botão direito em cima dela, vou clicar aqui em mostrar mais opções, se tiver no Windows 11, e clicar aqui, ó, abrir com o Code. Então eu vou abrir com o Code esta minha pasta aqui, ó. E beleza, o Visual Studio Code tem essa cara aqui. Eu já abri o Visual Studio Code, por quê? Porque aqui a gente vai ter que desenvolver também um pouco de HTML. Então, de certa forma, a gente vai precisar também do VS Code para facilitar. Então, de modo geral, exceto o index.html, a gente vai utilizar aqui tudo no navegador. Então, primeira coisa, entra aqui no post e vamos fazer assim, ó, var.ss, a gente vai fazer uma variável que vai ser pegar o aplicativo Spreadsheet do Google. Isso aqui significa Spreadsheet App, quer dizer que a gente vai utilizar uma aplicação do Google, né? A gente vai utilizar esse recurso aqui do Google Planilhas. .openby.url Não, by.id. Openby.id. Então eu vou vir e vou dar Get aqui na planilha. Pode vir e pegar esta id aqui, ó. A id sempre começa do d barra, aí vai todos os números e caracteres especiais até outra barra. Pode dar um copiar e pode colar aqui dentro. E agora a gente vai vir e dar Get na aba. Então vamos vir pegar essa aba aqui, pegar esse nome, renomear, dar um Ctrl C aqui e vamos criar aqui uma nova variável. Então vai ser ss.getsheetbyname name e botar ela aqui. Então, beleza? E agora eu vou vir e vou determinar que essa primeira célula aqui, ó, ela vai ter uma alteração. Então eu vou vir e botar assim, ó, main.getrange 1,1 e eu vou determinar que ela vai ser alterada para o valor Dante. Beleza? E vou vir e vou executar esse programa. Então ele vai vir e vai pedir uma revisão de permissão. O que é isso? O Google, nesse momento, o nosso aplicativo, a nossa AppScript, ele vai utilizar as nossas credenciais. Utilizando as nossas credenciais, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar de uma permissão. Por quê? Porque é um aplicativo novo, né? O Google não sabe o que está rolando. Então você tem que vir e autorizar. Então pode clicar aqui, ó, revisar permissões. Pode escolher aqui o teu usuário. Pode clicar em avançado. E esse aqui, ó. E pode clicar aqui, ó. Ele dá essa mensagem aqui, mas é porque ele é um aplicativo que é tu que está fazendo, mas tu está liberando para ti mesmo. Então pode ficar tranquilo. Ó, beleza. Então ele veio, essa aplicação aqui nesse momento, ó. Quando eu rodo essa aplicação, eu vou aqui no executar, e ele já vem e faz a alteração lá dentro. Mas eu quero que um usuário externo, um usuário do HTML, consiga fazer isso. Então o nosso post, por enquanto, é só isso. O get eu tenho que fazer aqui um pequeno detalhe. O get eu vou mostrar a primeira parte aqui, depois eu vou mostrar tudo pelo VS Code. Deixa eu pegar a minha cola aqui. O get, ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. O do get igual. Então vai escrever assim, ó. Return. Aí tu vai escrever HTML Service, com H tem que ser maiúsculo, e Create HTML Output From File. Se você apertar assim, ó, Ctrl espaço, ele vai te mostrar aqui as opções. Pode vir e escolher essa opção aqui, ó. Create HTML Output From File. E pode abrir parênteses. E tu tem que escrever exatamente como tu colocou ali, ó. Se tu colocou I maiúsculo, tem que botar I maiúsculo aqui. Só que preferencialmente, é melhor que todo mundo escreva mais ou menos igual eu tô fazendo, tá? Então pode botar index ponto... Só index com a letra minúsculo. Pode vir e clicar aqui, ó, no Implantar, Nova Implantação. Clica aqui nessa engrenagem. Pode clicar aqui, ó. App da Web. Pode escrever aqui qualquer coisa. Vou escrever meu nome. Aqui você tem que colocar aqui qualquer pessoa vai poder entrar nesse aplicativo. E tu vai executar como você mesmo. Pode vir e dar um Implantar. E ele vai te retornar uma URL. Essa URL vai ser a URL que tu vai passar pra conseguir acessar esse teu aplicativo. Então pode clicar aqui em Copiar. E pode abrir essa URL aqui, ó. Vou abrir aqui no navegador de novo. Rodar aqui. E olha só que legal. Ele veio e abriu aqui o meu Index HTML. O Index HTML, por enquanto, ele não tem nada. Mas eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Vou colocar Dante. Daí eu vou vir e vou implantar. Porque eu fiz uma alteração. Toda vez que tem uma implantação, tem uma... Toda vez que tem uma alteração, tem que ter uma nova alteração, tá? Uma nova implantação. Acho que eu me confundi. Toda vez que tiver uma alteração, tu tem que fazer uma nova implantação, tá? Então clica no Copiar. E roda aqui o programa. Ele vai vir e escreveu o Dante lá, ó. Ó, daí vai vir aqui no Index HTML, tá Dante. E aqui Dante também. Então, beleza. Então aqui, a gente já aprendeu a fazer um... Claro, um super simples, super, super, super simples request get. Mas é isso aí. Então, por meio dessa... Quando eu dou o get nessa URL, o programa vem e recepta. Ele vai receber aqui nesse app. E ele vai procurar. Opa, recebi um get. Qual que é o get? Ah, esse aqui? Não, não é esse aqui. Ah, esse aqui? Não, não é. Esse aqui? Opa, então é esse aqui. Então ele vem e eu vim e disse aqui, ó. Quando tu receber um request get, tu vai fazer o quê? Tu vai gerar esse HTML service. Tu vai vir e fazer um output from file. Qual que é o file? Index HTML. E aqui tá o index HTML. Entenderam? Então, uma coisa leva a outra. Deixa eu vir até anotar aqui de novo. Vou criar um novo aqui. Então, recebeu o request get da URL do navegador. O Apps Script procurou a função do get. A função do get veio e retornou o arquivo index. Aí ele se presume que é o index.html, porque aqui ele tá no HTML service. Então, beleza? Quando eu entro no navegador, ele faz exatamente isso aqui no momento. Então, é claro que ele acontece tudo de uma vez só, né? Mas aí ele vem e roda isso aqui. Então, até agora, o que a gente fez? Esse aqui é o nosso request get, tá? Beleza? Agora, a gente vai vir agora para o nosso VS Code. A gente vai fazer algumas coisinhas aqui. A gente vem aqui, cria daí o index.html, só para ficar meio igual. Aqui pode vir e colar. E aqui eu tenho o meu index.html. Tá. Primeira extensão que eu quero que vocês baixem aí no VS Code de vocês. Se você não tiver, pode clicar aqui em extension. Pode escrever live. Live, né? Essa aqui, ó. Live service. Tem que baixar essa aqui. É só clicar aqui em instalar, né? Aqui no meu tom de instalar, porque eu já instalei. Beleza? Aí a outra que vai ser é Prettier. Pode clicar aqui no Prettier. Aí vem e instala isso aqui, ó. Depois de instalar o Prettier, você tem que clicar aqui em File, Preference, Settings. Pode vir e escolher Formatter. Formatter, com dois T's, pode vir e escolher Prettier Code Formatter. Daí tu vem e definir o que vai ser esse aqui, o nosso formatador de JavaScript ou de HTML, né? E por último vai ser Format On Save. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem que estar habilitado, tá? Editor Format On Save. Beleza? Então, toda vez que eu salvar o programa, então mesmo que estiver tudo erradão aqui, ó. Por exemplo, ó. Vou vir, vou deixar aqui tudo errado, tudo errado aqui e tal. Vou botar aqui uns trocentos tab pra cá. Tu dá um salvar, ele dá um ajustadão. Por quê? Porque eu instalei o Brilleur. Beleza? Aí tu escura assim, ó. Alt, L e O. Aí ele vem e abriu aqui. Então, dessa forma, a gente consegue vir e ficar alterando aqui o meu HTML, dessa forma. Mas aqui a gente vai ser uma parte bem inicial ainda do HTML, porque a gente tem bastante curso pra frente. Então, eu vou deixar aqui, ó, pra conseguir olhar numa tela só. Ó, aqui, ó, onde tá Dante, se tu alterar aqui e dar um salvar, ele já vai mudando lá, ó. Quer ver, ó? Vou colocar o meu nome inteiro. E vou dar um salvar, ele já altera aqui, ó, no nosso código. Então, a primeira coisa que a gente quer é um input do tipo texto. Então, vai ser input text, quer dizer, type igual text. Dá um salvar, ó. Eu já tenho um input do tipo texto lá. Isso é um. E o outro que eu quero é do tipo, é um, é um button que a gente quer. Outra tag button. Então, vai escrever assim, ó. Button. Só button mesmo. E coloca lançar no Google Sheets. Do HTML, a gente vai lançar direto no Google Sheets. Então, por isso que eu botei este nome aqui. Beleza? Então, aqui, ó, tá o nosso micro, micro, micro formulário. Depois, a gente vai ter todo o formulário completão, com texto, com tabela, coisa arada. Beleza? Então, agora a gente já tem aqui o nosso HTML inicial. Então, abre aqui o navegador e faz assim, ó. jQuery W3Schools. Escreve assim, ó. Daí, vai vir e abrir isso aqui. Pode clicar nesse primeiro aqui, ó. E procura por... Deixa eu aumentar um pouco aqui, senão não aparece o lado. Ó. Pode vir e clicar aqui, ó. jQuery Get Started. Pode clicar aqui em jQuery Get Started. Vai descendo um pouquinho até encontrar esse aqui, ó. Google CDN. Pode vir e copiar isso aqui, ó. Essa é a parte do script mesmo. Dá um copiar. Volta lá no VS Code. E aqui, ó, no Red, tu vem e dá um salvar aqui, ó. Pra tu acessar o jQuery. O jQuery é uma forma bem, bem mais facilitada de escrever JavaScript. JavaScript é uma biblioteca de JavaScript, né? Que fica muito mais fácil de tu desenvolver o teu aplicativo utilizando o JavaScript puro, tá? Esse aqui não é um framework. Eu acho que não pode... Pode não... Pode ser considerado. Eu não tenho certeza. Mas ela é uma biblioteca de JavaScript pra facilitar as coisas. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso HTML, beleza? E pode vir e clicar aqui no navegador e aperta F12. Deixa eu deixar menor. O de vocês não vai aparecer assim, vai aparecer um pouco diferente. Só deixa eu achar onde é que é rumo aqui. Aqui. Aí eu acho que o de vocês vai aparecer algo muito semelhante aqui, ó. Vai abrir aqui nessa tela, eu acho. Então, vem e clica aqui em Console. Então, aqui, ó, é o console do navegador do Chrome, do JavaScript, né? Pra gente conseguir ver o nosso código em JavaScript. Deixa aqui um pouco menor. E beleza. Agora a gente vai dar a primeira ação do nosso botão. Toda a ação no HTML, ela é JavaScript. Então, aqui, ó, tá no nosso body, né? Tá no nosso HTML. É onde a gente vai escrever o nosso... O que vai aparecer aqui no corpo do programa vai ser aqui dentro do body. Então, agora a gente vai vir e escrever script aqui embaixo, que é onde a gente vai colocar as ações do nosso código. E a gente vai vir e criar a nossa primeira função, que vai ser... É... Dispara ao clicar. Beleza? Então, agora a gente veio e tem a nossa... A nossa primeira função, chamada Dispara ao clicar. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Dispara ao clicar. Aqui no meio dessas chaves, a gente vai vir e botar uma ação nesse botão. Que essa ação vai ser Console.log. Escreve Dante aqui, ó. Então, esse botão aqui, ó, ele vai vir e vai receber agora essa função. Então, copia esse nome aqui. E essa função, ela vai ser ao clicar. Então, é onClick. E coloca esse nome ali dentro. Então, o que eu fiz até agora? Eu vim e fiz um botão. Esse botão recebe uma tag, recebe um atributo que, ao clicar nele, ele vai disparar esta função. Aí ele vai vir e vai entrar nesse escopo dessa função. Beleza? Então, vamos ver se ela funciona. Vamos clicar aqui, ó. E cliquei no lançar. Olha só o que ela veio e me trouxe. Ela trouxe Dante. Se eu colocar aqui outra coisa... Vou botar meu nome inteiro. Salvar. E vou clicar... Clicando nesse negocinho aqui, ele dá um limpar, tá? Ó, clica aqui, ó. Ele vem e traz meu nome inteiro. Então, esse aqui é o chamado método Console.log, tá? Então, essa aqui é a minha primeira função que eu fiz. A função... O escopo da função, ele sempre está dentro dessas chaves, tá? Beleza? Então, agora, vem e escreve assim, ó. Alert. Serve do Dante Direct. Aí, agora, ele é um pouquinho diferente. Ao invés de ele escrever aqui no console, ele vem e pula aqui na tua tela. Esse aqui, ó, é o Alert. Beleza? E se quiser, pode vir e colocar isso aqui dentro do Google. Agora, vou botar lá dentro do Google de novo. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou pegar tudo isso aqui. Voltar lá no meu Google. Vou entrar aqui nesse index HTML. Vou colar isso aqui. Vou salvar e vou implantar novamente. Quer ver que legal? Vou colocar aqui qualquer pessoa e tal. E ele vai me retornar uma URL. E como você já deve imaginar, ela já fica hospedada na internet para tu mostrar para teus amigos, para teus clientes, para quem for, tá? Olha só que legal. Veio e tu já tem isso aqui, ó. Se você digitar exatamente isso aqui, vai aparecer aí no computador de vocês também, porque eu disponibilizei para qualquer pessoa. Se tu clicar aqui, inclusive, ele tem a mesma ação. Então, o Alert, ele funciona, tá? Bem legal, né? Mas, agora, eu quero fazer o quê? Eu quero que o meu Apps Script receba alguma coisa desse botão aqui. Eu não quero que esse botão seja só isso aqui, até agora. Então, eu vou vir e vou baixar uma extensão aqui do Chrome, que vai ser assim, ó. Cores 1Block. Essa aqui, ó, é para Cross Origins. Que é o quê? Porque quando o navegador, ele está em um lugar e chama outro, ele dá um alerta. Ele pensa assim, opa, o que é isso? Então, se você quer ser desenvolvedor, você vem e usa o Cores 1Block. Daí, vocês vêm e instala aqui, ó, esta extensão do Chrome, que é para desenvolvedores. Essa extensão aqui ajuda muito a tu ser desenvolvedor, tá? Daí, ela vai vir e vai aparecer isto aqui, tá? Cores 1Block. Pode vir e entrar aqui no teu, nesse aqui, nessa parte aqui do localhost, que é aquela que abriu quando eu apertei Alt L O. Pode vir e clicar aqui, ó, e clicar nesse negocinho aqui, ó, nessa barata aqui. Não, na verdade já estava. Ela tem que ficar desse jeito aqui. E ela vai permitir que tu faça os requests, os requests Cross Origins. Que é o quê? Eu estou aqui numa URL e estou chamando outra URL. Como é que eu faço isso agora? Agora, vai lá no teu post e a gente vai vir e vai receber, vai conseguir mandar alguma coisa por dentro do nosso... A gente vai estar aqui no HTML como usuário externo e vai alterar os dados dentro da planilha. Por quê? Porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia do curso, de a gente ter todo o back-end, front-end e banco de dados totalmente com ferramentas Google. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no nosso... Nosso Apps Script. Vou pegar... Vou clicar aqui no Implantar, Gerenciar Implantações. Vou vir e escolher essa URL, porque essa URL pode ser usada tanto para abrir o aplicativo como para dar post, tá? E a gente vai utilizar exatamente isso. Aqui eu vou pegar uma cola de novo. Que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, eu já vou colocar nos comentários, tá? Eu vou vir e colocar... Pode substituir... Não, vou pegar só essa parte aqui de dentro da função. Vou passar aqui por dentro. Vou apagar. Vou deixar ela em branco de novo. E vou colar essa aqui. Essa aqui eu vou tirar. Essa aqui é por um pórtima parte do curso. Ó, então eu vim e criei aqui a minha função de RequestPost. Vou explicar passo a passo como é que ela funciona. Tu vai colocar esse sinal de cifrão, que é o quê? É para chamar isso aqui, ó. Para chamar o jQuery. Daí tu vai escrever .ajax. E vai colocar assim, ó. Abre parênteses. Abre chaves e coloca. Tipo da função. Tipo do Request. Vai ser Post. Por que tem que colocar esse Post? Porque o programa, ele vai vir... O Apps Script, ele vai receber esse Request. Ele vai procurar o que é para ele fazer. Então, quando eu direciono o que é para o Post, ele entende que é exatamente essa função aqui, ó. Que vai ser enviada. Que estão chamando, né? E aqui é o URL também. O que é o URL que eu vou utilizar? É, na verdade, assim até fica mais fácil. Porque olha só como ela é magrinha. Ela é só isso aqui. O Request, para tu dar Request e Post, é quatro linhas mesmo, tá? Então, é o tipo do Request e a URL que é para disparar lá dentro do HTML, tá? Então, ó. Aqui, ó. A gente tem sinalzinho de cifrão, porque é o jQuery. Depois, Ajax, que é o tipo da ação, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é só copiar e colar mesmo. Aí aqui, tipo, Post. E a URL é exatamente aquela URL que eu tenho aqui. Então, eu vou aqui no Implementar. Gerenciar Implantações. Vou clicar aqui em Copiar. E vou colar aqui dentro. E pronto, tá? É só isso mesmo. Então, aqui eu estou aqui no meu HTML. Olha só. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado. E eu clico aqui, ó. Olha só que legal. Ele vem e alterou a minha planilha. Ele veio e escreveu, ó. Estou dentro da minha planilha. E cliquei aqui, ó. Ele veio e fez uma alteração. Isso aqui pode ser um usuário externo também, tá? Isso aqui não precisa ser só você mesmo. Qualquer pessoa vai conseguir fazer isso. Se você quiser desenvolver o teu aplicativo, botar no mercado, fazer o que for, é... Digamos que é consultor, várias empresas vão usar. Vai ser... Vai numa boa funcionar, tá? Aqui, ó. Só mais um detalhe. Eu vou vir e vou fazer com que ele mande alguma coisa legal. Então, eu vou vir e vou botar assim, ó. Data. E virgo. E aqui eu vou colocar dados, dois pontos dados. O que é isso? Vai ser algum dado que eu vou mandar lá dentro do meu Apps Script. Então, eu vou vir e colocar assim, ó. Var. Dados. Vai ser igual a esse input test. Eu vou dar um nome para ele. Vou dar uma identificação dentro do HTML. Então, por isso que eu vou colocar ID. E eu vou colocar aqui, ó. Meu input. E essa variável dados, ela vai ser o quê? Ela vai ser document.getElementById. Então, eu fui no documento, ou seja, no HTML. Eu escolhi um elemento pelo ID dele. E eu vou colocar aqui, ó. Meu input. Então, uma coisa vai levando a outra, ó. Aqui, ó. Meu input. Que vai pra cá. E eu quero o valor dele. Então, agora, eu vim. Eu mandei um request do tipo post. Eu mandei um dado junto, que vai ser esse dados, pra essa URL aqui. E eu quero vir agora no meu back-end. E eu vou vir e receber isso aqui, ó. Porque até agora eu tô vindo escrevendo meu nome aqui. Mas é isso que eu quero. Então, agora a gente vai aproveitar esse ezinho aqui, ó. Então, vai ser e.parameters.dados. Por que dados? Porque é o que eu botei aqui, ó. Então, no que eu escrevi dados aqui, ó. É a mesma coisa que eu tenho que escrever aqui, tá. Então, o que eu escrevo nessa variável aqui, ó. Nessa aqui. Nessa aqui, na verdade. Nessa aqui, ó. Dados.dados. Eu tenho que vir e repetir o mesmo nome aqui, ó. Quer ver que legal? Então, agora eu vou fazer uma nova implantação. Eu vou pegar de novo essa URL. E botar aqui no meu código HTML. Vou dar um ctrl-s pra salvar. Vou abrir de novo o meu código. Vou escrever aqui umas coisas e vou dar lançar. Olha só que legal. Ah, desculpa. Eu escrevi parametres. É parametres, tá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem bem. Ó, é e.parameters. Assim, ó, tá. Tem que implantar de novo porque eu escrevi errado mesmo, tá. Então, nova implantação. Pega a URL de novo. Pode vir aqui no teu código HTML e coloca ela aqui dentro. Da tua URL. Pode salvar. E agora, acredito que vai funcionar. Então, aqui eu vou vir. Tô olhando aqui na planilha vazia. Vou escrever aqui uma coisa. E vou clicar aqui, ó. Ó, ele veio e escreveu lá, ó. Então, mesmo que seja um usuário externo, ele vai vir e escrever aqui, ó. E ele vai lançar dentro de uma planilha que tá na minha propriedade. Ó, que legal. Bem show, né. Vou botar uns X aqui. Então, de dentro do aplicativo dá... E caso eu queira mandar pra outra pessoa, é só vir e pegar esse URL e mandar pra pessoa que vai aparecer também, tá. Vou vir e vou implantar agora com essa nova HTML. Então, eu vou vir e vou vir aqui no meu HTML. Dá um Ctrl A, Ctrl C e botar aqui dentro. Então, agora o programa que eu tinha lá no meu VS Code, eu colei aqui dentro. Vou implantar de novo, porque eu fiz uma alteração aqui, né. Implantar de novo. Vou clicar aqui. Vamos abrir o nosso código. E aqui, ó, pode ser um usuário externo que ele vai conseguir alterar dentro da minha planilha, tá. Ó. Vou vir e colocar W aqui. Clicar em lançar. Ó, o meu próprio usuário externo... Se eu quiser vir com outro... Não tô com outro aqui, mas vou clicar aqui em visitante. Ó, vou pegar aqui uma planilha de visitante. E pegar o meu código que está implantado, que qualquer pessoa vai poder abrir, tá. Vou vir e abrir aqui, ó. Ó, vou colocar um Z. Ó, vou clicar aqui, ó. E ele consegue. Então, até uma pessoa que nem tem conta Google, ela consegue alterar de dentro dessa planilha ali. Bem legal, né. Mas esse aqui é só o início do início do curso pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Espero que tenham gostado. Maiores informações, só dá uma olhada no descrição do vídeo. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.